Você está ali falando com a Sol do Erasmo, depois você vai levar o que a Sol fala para o Erasmo. Está entendendo? Não falou nada, velho. Você não falou nada. Isso só contou. Aí o que faz isso? Me faz ficar insegura, como se eu estivesse errando, como se eu estivesse fazendo as coisas erradas. E eu não fiz nada errado. O Rico tem esse poder, entendeu? O Rico tem essa... Ele planta essa sementinha. Eu não fiz porra nem com a gente errado, entendeu? Aí eu digo assim, quando daí ele disse assim, ah, ok, mas essa não é tua amiga? O Piu está com um, que ele é de ansiedade. Não é minha prioridade. Ah, amiga, é outra coisa. Eu gosto, respeito, mas eu nunca fui prioridade da Sol. Desde o antigo Atatia, ela sempre salvou a Valentina, salvou. E eu acho que eu não vou levar em consideração. Se eu temos uma ótima convivência, mas não é minha prioridade. Mas ele está fazendo uma outra coisa. Não dá nada para fazer leve trás dela para mim. Então, mas daí o que acontece? Faz você ficar insegura. Sim. Entendeu? Ele passou isso, como se eu estivesse... Não é bonito você ficar fazendo essas coisas e se leve trás. Isso o quê? Eu falei com a Sol para não falar mal do Erasmo? Para com isso. E outra coisa. Hoje de manhã eu que falei para você. Eu falei com a Sol para falar uma coisa para você e você não falou nada. Ela nem abriu a boca para falar. Você foi assim uma merda. Eu falei assim, falou. Falou, falou isso. Falou. Não, olha. Mas você não precisa ficar insegura porque você sabe que você não falou nada, porra. Eu sei, Erasmo, mas... Você tem sua consciência tranquila. Porra, meu, tu é meu amigo. Tu está querendo estragar meu jogo. Querendo me destabilizar. Como se eu estivesse errando. Mas o Rico já fez isso outras vezes com você, velho. Ele já quis desestabilizar. Por isso que eu estou te falando. Ele quis dizer, tipo, a Sol não é tua vinha. Eu disse, calma. Eu gosto dela. Ela é incrível. Eu gosto da personalidade. E gosto também que tu não mudou comigo independente que eu tenha um relacionamento com ele, entendeu? Porque tu é uma pessoa madura. Mas ela não está na minha lista de prioridades. Não está. Sim. Aí ele teve essa desavenção contigo. Ele falou muito mal de ti. O que eu falei, eu disse assim, ó. É o teu problema. O que tu tem com ele. Eu disse assim, me explica por que tu brigou com ele. Ele nem quis falar. Porque quando eu disse assim, eu gosto do Erasmo, ele nem quis dizer expor o problema. Por quê? Tá entendendo? Eu já comecei com ele sobre isso, entendeu? Mas enfim, tipo assim. Mas assim, a gente que já está convivendo com o Rico quase dois meses, a gente gosta muito dele. Eu gosto dele. Independente, eu já falei, Pedro. Independente desse seu jeito.